Meus amigos, o Salmo 55, versículo 1, o rei Davi aqui fala uma coisa muito linda. Tem vezes que nós achamos que Deus não está escutando a nossa oração. Ele não está podendo responder. É outra coisa. Por quê? Porque tem alguma coisa bloqueando. Pode ser pecado de comissão que nós fizemos ou de omissão que deixamos de fazer. Ou então de desejo e coração que está impedindo. Ou de rebeldia. Sei lá. Temos que orar. O rei Davi disse o seguinte. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Aí Deus, inclinando o ouvido, ele é sentimental. Ele ama. Ele vai ver que realmente nós queremos aquela bênção. O que ele vai fazer? Vai nos iluminar para tirar aquele cisco que está nos atrapalhando ou o graveto que está nos nossos olhos para que nós possamos ver realmente como Deus vê e abrir o caminho para ele operar. Ele tem muita coisa boa para você. Não fuja dele, não. Fica firme com ele. Vamos fazer uma oração, mas antes vamos ver uma pessoa dar um testemunho e já voltou. Tem dinite, sabe, no meu braço. Às vezes eu tenho que tomar remédio para mim poder trabalhar porque eu não consigo... Mexer com o braço. Isso. E daí, às vezes eu chego e tenho que pedir até para o meu esposo tirar minha blusa e que eu não consigo levantar esse... Quanto tempo, senhora Ana, do sofrer? Faz mais ou menos um ano. Um ano. Então levanta agora. Acabou. Fala com a esposa que ele agora vai ajudar na cozinha que está precisando. Eu voltei para orar com você agora. Vamos clamar aos céus, Pai. E queremos que o Senhor também dê ouvido à nossa oração e à nossa súplica. Aquele desejo pequenino do nosso coração que às vezes nós emitimos sem ajuda, meu Senhor. Oh, meu Deus, faz com que nós tiremos esse graveto que está diante dos nossos olhos e, oh Deus, possamos, então, ajudar o Senhor a não se esconder da nossa súplica. Pai, essa pessoa está abençoada e você diz, eu estou abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe.